As imagens mostram o motoqueiro passando. Ele vê a possível vítima e faz a volta. Logo na sequência, o homem desce da moto com um canivete na mão e exige o celular. Como a mulher estava sem telefone, o criminoso desiste e vai embora. A mulher que aparece naquela imagem, na verdade, é a Patrícia, que tem 14 anos de idade. Patrícia, você estava voltando, você estava vindo para a casa da sua tia, né? E aí, como é que foi? Aí, ele chegou, ele parou de moto. Aí, eu pensei que ele ia entrar dentro da casa, então acelerei um pouquinho. Ele pegou, segurou no meu braço, ele estava com canivete, ficou pedindo celular. Aí, eu gritei e falei que não tinha celular. Ele me soltou e foi embora. Só que quando ele foi embora, ele ainda ficou andando para trás. Aí, ele foi embora e eu bati lá na casa da minha tia. Ele falou que queria celular, queria por tudo um telefone. Aham. Aí, eu peguei e falei que não tinha, ele pegou e foi embora. As imagens foram gravadas por essa câmera de segurança na rua ES46, no Jardim Escalo, em Trindade. E por aqui, o pessoal está fazendo que nem a Dona Maria Divina. Fica trancado em casa. Tem que fechar dentro de casa? Não dá nem para ir para a igreja. Não dá, sai para a igreja que o povo arromba a casa da gente, né? Não chega, não tem mais nada. Os ladrões têm entrado nas casas também. A da Aparecida foi assaltada. Televisão, home teacher, forninho, dinheiro. O que eles podem carregar passando pela cozinha? As salas levaram. E até hoje não tive retorno nenhum. Seja em casa ou na rua, os moradores estão com medo. A gente tem as crianças, né? Então, aqui anda muito, né? Então, a gente fica insegura. As pessoas no ponto de manhã que vão trabalhar, né? Está sendo assaltada de manhã. Eles põem faca, põem revólver. Eles pedem atenção do poder público. Eu mesmo não durmo quase à noite. Eu já vou dormir madrugada, com medo. Por quê? Porque é a mesma hora que a gente pode estar sozinha, a gente pode estar acompanhada com um trem desse. Minha casa, tudo tem grade. No vitrô, nas portas, de entrada, nas portas, saída. Por medo. O que é que precisa aqui, dona Maria de Vila? É policiamento, né? Segurança. Mais segurança, né? Porque tem pouquinho. E eles quase não passam aqui. E... E... E aí... E aí...